Esse foi apenas um esquenta para o carnaval deste ano. Aqueles que passaram pelo mercado público de Florianópolis essa manhã, entraram no clima de comemoração. O local foi palco do lançamento do carnaval 2023. É uma grande coincidência porque a gente faz o lançamento do carnaval no dia do aniversário do mercado público, na semana de aniversário do mercado, que faz 124 anos. A cidade deve receber um número expressivo de visitantes. O verão já está muito bom e o carnaval vai ser melhor ainda. Foram investidos cerca de 3 milhões de reais neste carnaval. A prefeitura de Florianópolis, junto da iniciativa privada, aplicou metade deste valor só em blocos de bairro. O restante é destinado ao carnaval de rua, que acontece no centro da capital e na passarela Nego Querido. Na realidade, o carnaval para nós já chegou já faz tempo. A gente está trabalhando com barracão, fantasia, projeto. Então, agora é só mostrar e apresentar para todo o público apaixonado pelo carnaval. O sentimento é diferente. As escolas estão a todo vapor. As escolas estão com sede para poder entrar naquela pista e abrilhantar toda a nossa população. E quem realmente quer se fantasiar e ir para a rua também está querendo isso, que é dar o show Covid e o melhor carnaval da história. A abertura do carnaval 2023 não é o único motivo de comemoração para a cidade de Florianópolis. O mercado público da capital foi escolhido para fazer essa reunião, não por acaso. Agora, dia 5 de fevereiro, o patrimônio histórico da cidade completa 124 anos. As festas já começaram, se unem à comemoração de carnaval e quem passa por aqui só comemora. Estamos comemorando 124 anos com muitas atrações culturais e convidamos a todos para virem prestigiar. Para comemorar os 124 anos, teve bolo, uma miniatura das estruturas do mercado e ainda a assinatura de uma revitalização para melhorar os acessos e segurança do mercado público da capital. Para fazer a revitalização do mercado com relação a pintura, acessibilidade, toda a parte de retomada do mercado, além de tudo que já foi feito, nós vamos melhorar ainda mais as condições do mercado público. Porque o mercado hoje é um ponto de encontro da cidade, para quem mora e para quem visita.